oi meus amigos, tudo bom? O que fala é o Woody Expo, trazendo mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. E hoje a gente vai jogar 2, vou ver se eu consigo tentar. Eu tenho muitos medos de fome nas at Freddy's como é Nqum. Tá, vamo lá, 12 horas da manhã vamos lá, vamo conseguir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma hora da manhã O que é isso? 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 Ai não, a outra chega saiu! Olha que ela está aqui! Ai gente, eu estou morrendo com medo! Ai minha moça, que está aqui! Ai minha moça, ai minha moça, ai minha moça! Ai minha moça, ai minha moça! Ai, ai! Caramba, eu estou morrendo de medo, só! Eu estou morrendo de medo, só! O que é que tem que ser? Você está morrendo de medo! O que eu estou de freio? 5h30 Eu quero que dê 6 horas agora Ai, gente, eu tô muito medo Ai, minha nossa, eu tô chica Ai, minha nossa, eu tô chica Seis horas Ai, finalmente, finalmente Bom, gente, espero que vocês tenham gostado Amanhã vai ter mais um vídeo Então, tchau